No Centro Memória Nelson Mandela, em Joanesburgo, na África do Sul, tudo lembra o líder. Fotos, quadros, a mobília. No local, há uma grande variedade de documentos sobre a vida de Mandela. Entre os itens em exposição, está a ficha com a data de chegada dele na prisão em Robben Island, dia 27 de maio de 1963. Mandela, como todos sabemos, é uma figura emblemática, não só no nosso país, mas internacionalmente. E hoje lembramos o 50º aniversário de sua chegada em Robben Island. O que temos aqui são papéis privados de Nelson Mandela. Temos seus arquivos de 1999 a 2010, temos ainda muitos registros relacionados. São coisas que foram doadas para nós porque são intimamente associadas a ele. Mantemos os materiais, mas nosso objetivo não é o de coletar materiais. Nosso objetivo é chegar às pessoas para documentar materiais onde quer que estejam. Em novembro deste ano, estreia o filme baseado na autobiografia de Nelson Mandela, Longo Caminho para a Liberdade. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelos produtores do filme na África do Sul. A cinebiografia vai mostrar as memórias do líder sul-africano da infância à liderança política, passando pelas lutas, a prisão e a libertação que o conduziu à presidência do país, feito inédito para um negro na África do Sul pós-apartheid. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.